Em 15 segundos o Elton vai dizer para todo mundo que o torneio vai acontecer hoje com apenas mais duas mãos. Estamos terminando o dia de hoje, eles são sobreviventes lá. Vichero ainda está entre os líderes. O Winnie sobrevivendo aqui, como o Winnie faz. Amanece aí, se é short, mas passamos, né? É o que vale, né? Vamos que vamos. Xeroqui também está quase lá. Quantos, meu irmão? 90. 90. Zeroqui. Alô Nikita também. Dinos, ao final desta ronda, ele estará paralisado para começarmos os procedimentos de encerramento do dia 1B. A gente vende todos os jogadores permanentes nas mesas, até que esteja explicado como iremos fazer. É o que eu falei? Mais umas mesmas? Não temos o Guiche Vende Ficha lá? Não temos o colega bem aqui? Não. Não temos o OPC Portugal, com o meu amigo Matias. Que passou? Dois mãos mais e para. 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 Escriba... Escriba está haciendo hora extra aqui nesse torneio. Mirá que lindo que está. Mirá. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mirá. Yo te digo una cosa. 9. Yo paso con esto para el día de la final y gano el torneo. Gano el torneo. Está segura? Vamos que tu da vida. Yo paso con esto y gano el torneo. Vamos. Y nos temos tambien Javier Banegas que ganó el torneo de Mendoza Pokerfest. Que ganó? 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 Divide? Que ganó? Que ganó? Que ganó? Que ganó? Rampar ou no caminó? 2,3 mil. 0,41 mil de fe happening? Manager como é? No salario, mano. O salario? 0,41 mil de fe będzie 50 violin. 60 mil fichas o... Quantas fichas nos dá? Quantas? 56 Quantas fichas nos dá para baixo? Não sei! Me dá 56 56 Aqui é esse balete de Jore Grande, né? Temos o Caio ainda aqui E o Chapa Nike Sobrevendo por a parede E isso, senhores, vai terminar o dia Amanhã, à noite Colocaremos o Chepicote Geral Dois jogadores que inicia na quinta-feira A semifinal Até termos dois jogadores apenas participando Parabéns a todos São 32 jogadores, tem mais duas mãos Se não cair mais ninguém Passaram 26 anos, já terei passado 31 Vamos que todavia Vamos descansar que são exatamente Cinco horas e cinco da manhã Beijo!